Olá, muito boa tarde. São pontualmente 13 horas e 52 minutos no horário de Brasília. A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo. Em maio é o mês que se comemora o Dia das Mães, mas a data deve ter vendas menores e busca por presentes mais baratos neste ano. A previsão é da Confederação Nacional do Comércio. Isso deve acontecer por causa da inflação e dos juros altos. Em um cenário de inflação forte, renda fraca e juros elevados, as vendas do Dia das Mães no Brasil devem ser 2% menores do que no ano passado. Mesmo assim, pelos cálculos da CNC, o comércio tende a movimentar quase 15 bilhões em uma data que perde apenas para o Natal. Se a projeção for confirmada, as vendas serão as menores desde 2020. O ramo de vestuário, calçados e acessórios devem ser os mais procurados pelos brasileiros, seguido pelos segmentos de utilidades domésticas, eletrônicos e eletrodomésticos. A presidência do Sindicato de Lojas do Estado de São Paulo disse que mesmo com a piora nas condições de consumo, a melhora do quadro sanitário e a derrubada de restrições, a data poderá ser um pouco melhor se comparada ao ano passado. E o mercado fitness está crescendo no mundo todo. E no Brasil não é diferente. E essa busca pela saúde, pelo corpo perfeito e também por qualidade de vida está criando novas oportunidades de negócio. Vamos ver? Depois de anos no sedentarismo, o Fernando resolveu suar a camisa e adotar a atividade física como forma de melhorar a qualidade de vida. Aquelas gordurinhas incomodam, a saúde, né? Aí pode vir um monte de outras coisas junto, né? Hipertensão, obesidade. Então, para evitar ter uma melhor saúde é fazer atividade física. Depois que você começou a atividade física, o que mudou na sua vida? Ah, mais disposição, menos estresse, melhor até sono. Enfim, é um conjunto de benefícios. Já a Manuela, que tem o hábito de se exercitar há muitos anos, completa que além das atividades, é importante uma boa alimentação e o acompanhamento profissional. A questão humana de ter um personal, um treinador, uma orientação nutricional é muito importante porque um complementa o outro. Então, você precisa saber como se alimentar, qual é o melhor treino que você está buscando. Com mais de 10 milhões de pessoas, o Brasil está em quarto lugar no mundo no número de frequentadores de academia. Mas quem pensa que isso reflete apenas os aparelhos de musculação, se engana. O setor abriu vários leques e muitas oportunidades de negócios. Em São Paulo, uma feira com 200 expositores mostra desde equipamentos de academias, vestuários e alimentação. Uma empresa do Acre criou um óleo feito com a gordura do avestruz. O óleo de avestruz, ele contém os ômegas que atuam beneficiando a saúde humana e ainda com a enzima Q10, que é algo que os esportistas tanto procuram. Zinco, magnésio e V6. Então, nós nos preocupamos em buscar para as pessoas, não só os esportistas, mas também aquela pessoa que é sedentária, que precisa de um suporte de energia a mais, colocar tudo em um único produto, que é o Neurocard. E um outro fator importante para a qualidade da atividade física e que é esquecido pelos praticantes é o repouso. E uma empresa encontrou a solução. Ela criou um colchão especial para o pós-treino. O colchão bodybuilder foi desenvolvido exclusivamente para os atletas, porque ele proporciona uma rápida recuperação muscular. Ele possui uma tecnologia que vai aumentar o fluxo sanguíneo. Então, consequentemente, ele vai diminuir sintomas de artrite, diabetes. Ele também dá bastante suporte para a região da lombar, que hoje é uma das regiões mais sobrecarregadas do treino. Então, ele acelera a recuperação muscular. A Manuela vai aproveitar o passeio na feira para as dicas de treinos e também para melhorar as vendas da loja que abriu no interior de São Paulo. Esse evento serve para dar uma força, para mostrar que o fitness ainda está em alta, que a galera precisa se exercitar, precisa se alimentar bem. Então, esse evento movimenta o mercado e é essencial, né? É bom ver as coisas se movimentando de novo. Olha aí, um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de plásticos em Guarulhos, na Grande São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das quatro e meia da tarde do domingo. O combate ao fogo avançou durante a noite toda. Foram mobilizados 36 militares e 13 viaturas para atender a ocorrência. Hoje, pela manhã, os bombeiros continuavam os trabalhos para controlar os últimos focos. O galpão ficou completamente destruído, como a gente pode ver aí nessas imagens. Mas nenhuma pessoa ficou ferida. Ainda não se sabe o que provocou o início das chamas. Como a gente disse, não há informações de vítimas. E já passa de três dias a busca por sobreviventes nas ruínas de um prédio que desabou na China. Até o momento, as autoridades locais já identificaram 16 vítimas presas sob os escombros. E 39 pessoas seguem desaparecidas. A cada hora, diminuem as esperanças de encontrar sobreviventes do desabamento de um prédio em Changsha, na China. As autoridades informaram que as chances são pequenas a partir desta segunda-feira, quando terminou o período inicial de 72 horas de resgate. O prédio que abrigava apartamentos, um hotel e um cinema desabou na sexta-feira. O sétimo sobrevivente foi resgatado na tarde de domingo e, desde então, não houve progressos. As autoridades identificaram 16 pessoas presas sob os escombros e 39 desaparecidas. A polícia local disse que nove pessoas foram detidas por ligação com o acidente. Entre eles estão o dono do prédio e uma equipe de fiscais. As autoridades suspeitam que uma auditoria de segurança do edifício teria sido falsificada. Casos como este são frequentes na China por causa dos fracos padrões de segurança e construção e devido à corrupção entre os funcionários encarregados da fiscalização. O presidente chinês, Xi Jinping, pediu no sábado uma busca a todo custo e ordenou uma investigação completa sobre a causa do desabamento. E milhões de aves tiveram que ser abatidas na França por causa da epidemia de gripe aviária. A França abateu 16 milhões de aves de criação desde o início da atual epidemia de gripe aviária, um número recorde de sacrifícios no território francês. Desde o primeiro caso detectado no norte do país, no final de novembro, o vírus se propagou a mais de 1.300 granjas, mais da metade no oeste do país. Até aves saudáveis foram sacrificadas de maneira preventiva. As crises vinculadas à gripe aviária tendem a se concentrar no sudoeste da França, especialmente nas fazendas de patos destinadas à produção do patê foie gras. Em 2021, foram quase 500 focos registrados e mais de 3 milhões de animais sacrificados, sobretudo patos. A gripe aviária, transmitida por animais migratórios procedentes da Ásia, tem um caráter sazonal. Costuma começar em outubro na Europa e se prolonga até o mês de abril. Pela primeira vez, aves selvagens contaminaram as grandes ao regressar dos países do sul, o que provocou uma segunda onda que está chegando ao fim. Espetáculos de respeitados diretores do Bolshoi foram retirados do calendário do renomado teatro. Ambos estão fora da Rússia e são críticos à invasão da Ucrânia. Em uma mensagem publicada nesta segunda-feira no Telegram, o respeitado teatro anunciou que o balé Noruev, de Kirill Serebrenikov, e a ópera Dom Pasquale, de Timofei Kuliebem, seriam substituídas nas seis apresentações previstas durante os feriados de maio. Os motivos da mudança não foram anunciados, e o Bolshoi, perguntado pela FP, não fez comentários. Diretor e cineasta respeitado, Kirill Serebrenikov está em Berlim e é conhecido pelo apoio a grupos LGBTQ+. Ele foi condenado em 2020 por desvio de fundos a três anos de prisão, com suspensão condicional da pena, além de ser proibido de deixar o país. Timofei Kuliebem, jovem e inovador diretor, também deixou a Rússia e publicou várias mensagens críticas ao conflito nas redes sociais. Depois do início da ofensiva no final de fevereiro, vários grandes bailarinos do Bolshoi abandonaram o teatro, entre eles a estrela Olga Smirnova e vários estrangeiros. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais por sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!